Paulinho! É nóis! É cima não! Eu te pego, Paulinho! Curtindo as ideias! Vem, Maxi! Sujando a cara de pinga que nem... Aí, Maxi! É, Raquel! Aí, Maxi! É nóis! Vem, Maxi! Ô, Maxi! Tá melado igual o bolo de piapô! Tá melado, tá melado! Ó! Eu bebo não porque gosto! Mas que vem no puto copo o retrato sobre a mulher jamais! É! Sabi! Essa é a pura verdade! Boa noite! Rogê! Aonde foi que você aprendeu a ouvir Califórnia? Califórnia? Eu aprendi com a minha princesa linda, Marota! Exatamente! Meu amor das antigas! Nós começamos a curtir o Hotel Califórnia Hotel Califórnia! Era dois mil! Dois mil! Dois mil! Dois mil! Café Oliveira no... É! Hoje tem vinte e dois anos que nós... Pra vocês que não sabem! A tia Marota! É tia do Rogério! É tia do Rogério! Mas pensa numa parceria desses dois! Sobrinho com tia! Vocês não vão acreditar! Só o outro! É nós toda vida... Sempre... Aquele mau respeito! Carinho! Amor! O sobrinho puxou a tia! Não! A tia não bebe não! Ela toma em cima... Do faco de cana! Ela come com farinha! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Olha esse dedo lá! Meu cheiro! Meu cheiro! Meu cheiro! Meu cheiro! Ele não tá tomado! É perigoso! Ele não tá tomado!